Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne E galera, eu vou trazer aqui uma notícia rápida pra galera do Xbox E é isso mesmo, galera do Xbox tem uma notícia muito boa nesse mês de abril Eu devia ter feito esse vídeo antes, mas realmente eu não consegui fazer Tô meio... apesar de estar em quarentena, tô meio sem tempo pra fazer vídeo Tô fazendo outras coisas aqui também Então o negócio é o seguinte, hein Olha só, esse mês os jogos estão irados do Xbox Game Pass Ultimate É, o Game Pass Ultimate, como você já sabe, você pode jogar jogos tanto pro Xbox Quanto também para o PC Então tem uns jogos aí que a Microsoft dá todo mês gratuitamente Gratuitamente, né Bom, mas tudo bem, são quatro jogos Vamos lá, os jogos desse mês? Vamos aos jogos desse mês, hein Primeiro jogo, você já pode baixar, já tá desde o dia 1º de abril liberado É o Project Cars 2, é isso mesmo Project Cars 2 tá liberado desde o dia 1º de abril O segundo jogo também está liberado desde o dia 1º de abril é Fable É, acho que é assim que se fala, né Fable Anniversary, Anniversary Acho que é isso daí que se fala A partir do dia 1º de abril para Xbox One e Xbox 360 E o Project Cars apenas para Xbox One, tá Muito bem Isso aí são todos que já podem ser baixados agora Você pode chegar lá e baixar, 1º de abril A partir do 1º de abril Agora, a partir do dia 15, a Microsoft dá mais dois games Maneiro isso, né Isso eu achei interessante O primeiro é Knights of Pen and Paper Bundle Não conheço esse jogo Deve ser um jogo Microsoft mesmo Realmente não deve ter para outros consoles Eu não conheço Mas vou deixar aqui na tela para vocês verem Vou deixar o link na descrição também para vocês darem uma olhada No trailer deles E o segundo jogo também vai estar liberado A partir do dia 16 de abril, dia 15 Não, dia 16 É Toughbox Turbo Vai estar disponível para Xbox One e Xbox 360 E o Knights of Pen and Paper Bundle Está disponível só para Xbox One Eu vou deixar aqui na descrição o link para o trailer de todos esses jogos E eu espero que tenha sido útil para vocês esse game Se você tem o Game Pass Ultimate Corre lá e já baixa esses dois jogos Eu achei esse Project Cars 2, parece ser bem maneiro Eu acho que é um dos melhores para Xbox Então, corre lá e baixa Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais Falou, valeu galera Agradeço a sua audiência, um abraço Tamo junto e até o próximo vídeo Se inscreva, se inscreva E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.